Bendito é teu nome, Senhor E recebei, Senhor, a nossa adoração nesta noite Eu sei que o teu povo já te louvou nesta noite, já te adorou Mas que a tua igreja continue ligada contigo nesta noite Reconheço, Senhor, que sou fraco Tentando acertar quantas vezes falhei Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus Eu bem sei Eu quisera ser puro e mais santo Os meus pensamentos e atos mudaram Mas às vezes eu sei E tu sabes, Senhor Não consigo te glorificar Aleluia! Me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar As feridas que existem no meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Amado e sublime Jesus Jesus Nos ajuda, Senhor Nos ajuda, Senhor Nos sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor Vem curar As feridas que existem Dentro dos corações Dentro dos corações Mesmo sendo tão falhos O Senhor nos aceita assim como sou Então peça pra Ele agora Pra você melhorar Senhor, me ajude a melhorar Senhor, porque eu preciso, Deus E reconheço Que eu oro tão pouco E quando eu preciso contigo falar Tenho gasto meu tempo envolvido No tempo que a vida me dá Quando eu esqueço De ler Tua palavra Que é mais pura E mais doce Que eu bebo Reconheço O quanto estou longe De ser O que queres Que eu seja Meu Deus Então me ajuda, Senhor Me sustenta, Senhor Com a destra fiel Com a força do amor E vai curando As feridas que existem Dentro dos corações Deixa Ele te curar De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas De uma coisa eu posso saber Pelo que me fizeste na cruz Tu me aceitas assim como sou Amado e suprime Jesus Diga isso Tu me aceitas assim como sou Amado e suprime Como é o nome dele? Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Aleluia Ele é Jesus E Ele te aceita Na condição que você está Abra seu coração Para Ele fazer Mudança Aleluia Oh Glória Olha para a pessoa Que está do teu lado E diga Põe na arca Coloca a tua família Na arca A tua vida Na arca Glória a Deus Às vezes você Não quer orar mais Você não quer orar mais Por essa pessoa Que está rebelde Esse marido Que está rebelde Esse filho Que está rebelde Mas o Senhor disse Coloca ele no joelho Coloca ele na arca Porque no tempo certo Eu vou trazer Para a minha presença Pode saudar por favor Oh Glória Bendita é teu nome Jesus Eu sei que estás Aqui Senhor Oh Espírito de Deus Bendita é teu nome Jesus Olha o que Deus Diz pra Noé Ouve Noé As palavras Do teu Deus O fim é chegado Destruirei todo homem A face da terra Rejeito suas obras Pois são homens maus E eu me arrependo De os ter criado Eu bem sei O que farei Está decretado Ouve Vai ver Com os teus olhos Como tudo Aí está O Senhor disse Pra Noé A Senhor Já não há respeito Pois falta tempo Não Esse daí Não me representa São tempos difíceis De apostasia E muitos desejam Em meu nome Falar Porém eu sou santo E comigo Comigo ninguém brinca Porém sobre ti Noé Tenho eu Me agradado Tem Noé aqui Achei eu Graça Em ti Farás para ti Uma arca E entrarás Junto com os teus E na calamidade Serei eu Livramento Quem recebe Quem recebe Põe na arca Tua casa Tua família E a parentela Põe na arca Tua vida Não sabes tu Que mirar Sobre a terra Mas eu te escondo Eu te ajudo Dentro da arca Eu irei livrar O mal Não chegará Sou teu Deus Vá guardar E como aconteceu Nos tempos de Noé Guarda o teu coração Mantenha a tua fé Pois o noivo vem Vem para buscar Um povo santo Separado Para arrebatar Junta os teus pés Viva em comunhão Não se perca Não se renda Esse mundo não Jesus vai voltar Vem para buscar Uma igreja santa Sem manchas Sem mistura Põe na arca Manda novos Coloca na arca Tua família Tua parentela Põe na arca Tua vida Não sabes tu Que eu tô mandando Pra essa terra Mas eu te escondo Eu dou livramento Dentro da arca Dentro da arca Tem livramento O mal não chegará Sou teu Deus Vaiằng Jesus Põe Ele vai guardar 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 A mãe Põe na arca A tua casa A tua família E a paretela Põe na arca Tua vida Não sabes tu Que virar Sobre a terra Eu te escondo Eu te ajudo Dentro da arca Eu irei livrar O mal não chega Eu sou teu Deus Vou guardar Ele vai Ele vai Ele vai Sou teu Deus Levanta a mão assim Porque ele vai Ele vai guardar Vai dar livramento na arca Ele vai dar livramento na arca A glória é Ele Glória Ele vai dar glória Glória Aleluia Ele é Deus de livramento Eu sei que Sete anos não é sete dias E eu sei que nem todo o tempo O pastor estava com vontade de estar aqui E eu vou cantar essa canção Porque o Senhor coloca ela no meu coração Aleluia Queria ter asas pra voar Aleluia Voar bem alto Sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou No começo Sou Mas estou ferido nessa guerra Porque me disseram que a Jacobi não vai continuar E que a minha alma não irá Um dia até o céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento A minha dor me faz imaginar Que é o dia da canção É suja e eu imploro Meu Senhor Atende a dor Ao meu clamor Eu quero voar Mesmo ferido Eu sei Que posso chegar A minha condição Não pode me meter A minha dor Não pode me parar Tua rancolosa Luta a sepultura Tem essa dor Pra me matar Eu quero confiar Que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Se liga com ele Porque ele tá te abraçando Nessa dor Eu quero te dizer Meu filho Eu quero convir Vou te responder Eu te criei Foi pra vencer E essas asas feridas Eu vou curar A pessoa que você ama Você pode voar A tua dor Então se alegrar A cura O dia vai chegar E vai viver Comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel Gabriel E os caro Deu Daqui 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 O orço E o arcanjo Miguel Te espero um dia Pra cantar no céu Mas enquanto Esse dia Eu chego aqui Você olha E o orço E o orço Você vai assistir Que o orço Poder Eu quero convir A boca E o orço Eu quero convir E o orço Que o orço É o orço É o orço Que o orço É o orço É o orço Eu quero honrar Eu gosto de amar o trânsito galopão E o anjo tá com a espada no topo E Deus falou pra mim de uma impressão Amém, é um topo Acabou em comunhão O céu já aberto aqui nesse lugar Uma chave dourada Eu tô vendo chegar Eu lembro da gente, eu mando lá, tá irmão Eu calo em perno pra ouvir a tua adoração Eu calo em perno pra ouvir a tua adoração Eu calo em perno pra ouvir a tua adoração Cadê teu clorimão? Cadê teu clorimão? Eu calo em perno pra ouvir a tua adoração De madrugada eu vi você a me perguntar Meu Deus, quando é que eu ia encantar? Quando as promessas tu já fez, mas nada acontece Ei, espera um pouco, eu não minto Eu sou o teu Deus De madrugada eu vi você a me questionar Meu Deus, quando é? Quando é que essa prova vai abraçar? Mas o Senhor me trouxe a mim Para te falar Que a promessa só se cumpre Ele se perseverar Se perseverar Se perseverar Samba aqui Amém. De madrugada eu vi você no celular, deixando de me buscar, deixando de orar, e tá querendo que a promessa venha a se cumprir, Jesus é que você faz um pouquinho a minha vontade, porque se tu fizer minha vontade, eu vou te dar o que tu precisa, se tu fizer minha vontade, vou fazer aquele milagre, eu entrego pra tua vida, vem na comunhão, vem na comunhão, porque Deus tá passeando, tá passeando, no meio da congregação, eu te convido pra adoração, eu te convido pra adoração, Porque veio o cheiro, nessa congregação, ele leu as crônicas e me contou, falou pra mim que o teu tempo agora chegou, é porta aberta e o inimigo vai se calar, eu vou marchando e a glória vai te visitar, Quem acredita nessa casa não se irá passar, e todo mundo que tá aqui, ele vai abençoar, ele vai abençoar, ele vai abençoar. Ele leu as crônicas e me contou, eu vou tirar, eu vou arrancar, toda essa dor, deixa, deixa eu trabalhar, porque eu tô visitando o crente aqui nesse lugar. Abre o coração, abre o coração, abre o coração, porque eu quero trabalhar, no teu íntimo irmão, vem na comunhão, vem na comunhão, No meio da prova, no meio da luta, eu quero que a tua adoração, alguém disse que a Jacob não ia adorar, nenhum ano, nenhum ano não iria chegar, Mas Jesus disse, a porta que eu abri, ninguém, 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 ninguém pode fechar, ninguém pode fechar, ninguém pode fechar, ninguém pode... Ninguém pode deixar, ninguém pode... Eu não te conheço, mas foi Deus que te voou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou trabalhar na tua vida De madrugada eu vi você a me questionar Meu Deus, quando é que eu irei cantar? Quantas promessas, quantas promessas Espera um pouco, eu não minto, eu sou o meu bem Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar o inferno vai fechar Mostrarei pra terra todas as nações Eu não contigo, eu vou, contigo Eu tô contigo, eu tô contigo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vem na glorificação Deus quer ouvir o teu gloridão Solta tua voz na adoração E vem na comunhão Eu te convido pra comunhão Todo mundo junto Na adoração Eu te convido pra comunhão Porque quando você adora Deus estende as suas mãos Adore a erra e a colônia Porque ele vai te dar vitória Levante a mão e tento olhar Antes pra encerrar Vem na comunhão Vem na comunhão Eu te convido pra 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 comunhão Porque quando eu cheguei Nessa oração Vem na comunhão